Hoje se ouvir, diz a sua voz Não endureça esforço, coração Essas são palavras do Espírito de Deus Que outra vez você ouviu Não resista mais ao convite Nos braços de Jesus cabemos todos nós Ele nos restaura com o toque de suas mãos Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor Jesus tem a cura Para quem quer viver Ele é o pão Pra qualquer sofrer da alma Ele traz a paz Pra quem nada tem Ele tudo é Não resista mais ao convite Nos braços de Jesus cabemos todos nós Ele nos restaura com o toque de suas mãos Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor Jesus tem a cura Para quem quer viver Ele é o pão Pra qualquer sofrer da alma Ele traz a paz Pra quem nada tem Ele tudo é Pra toda culpa e dor Pra toda culpa e dor Jesus tem a cura Para quem quer viver Ele é o pão Pra qualquer sofrer da alma Ele traz a paz Ele traz a paz Ele traz a paz Ele traz a paz Pra quem nada tem Jesus Cristo é tudo Jesus Cristo é tudo Jesus Cristo é tudo Pra quem quer viver Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Pra quem quer viver, Ele é o pão